O governo do Amazonas encaminhou a Aleã um projeto de lei que prevê a emissão da Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita. Os interessados em participar do programa devem possuir renda per capita de até dois salários mínimos ou ainda inscrição no Cade Único. A proposta prevê que 70% das vagas sejam destinadas para a emissão da categoria A e 30% das categorias B, C, D e E. Para saber mais, acesse portalcm7.com e não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais.